Venho para mais esta notícia que chega da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda de forró Calcinha Preta, que infelizmente morreu e comoveu o Brasil inteiro. Gente, peço a todos que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, que morreu em fevereiro do ano passado foi homenageada com um memorial inaugurado na cidade onde nasceu, Simão Dias, em Sergipe. No local inaugurado, é possível conferir uma escultura da artista, roupas de apresentações, entre outros pertences, além de uma linha do tempo da vida dela. A Paulinha foi um exemplo para todos nós. Uma pessoa que carregava muito amor, muita humildade por onde passava. Então, é mais que merecido. Merece todas as homenagens do mundo, disse o viúvo, Clevinho Santana. O espaço faz parte do complexo cultural composto pelo Centro de Memória Digital de Simão Dias, professora Enedina Chagas e o Clube Cultural Caiçara, onde é possível conhecer a história de personalidades do município de diferentes épocas. Após participar da inauguração do memorial, ao lado da mãe e do governador do estado, a irmã de Paulinha, Carla Abelha, falou sobre o sentimento da família diante da homenagem. É dor e gratidão. Gratidão por tudo. Ficou tudo lindo, perfeito, disse a irmã sobre o memorial. A escultura foi feita pelo artista e é o escultor baiano, Félix Sampaio, e possui uma estrutura de aço e de carbono poliéster. Ela reproduz a imagem de Paulinha com o vestido que usou para a gravação do programa especial São João da Gente Sergipana, Nós e Eles para Sempre, realizado pelo Instituto Banese e TV Sergipe, em 2021. Natural do município de Simão Dias, no interior de Sergipe, Paula de Menezes Nascimento Lessa Viana, trabalhou com o pai comercializando em feiras livres. Começou a carreira como cantora profissional na banda Panela de Barro, onde fez dupla com o cantor Daniel Dial. Os dois voltaram a cantar juntos na Calcinha Preta, que também é composta, atualmente, por Silvânia Aquino e Bel Oliver. A história na banda tem idas e vindas, mas começou no final dos anos 1990, quando o empresário Gilton Andrade a descobriu. Ao todo, ela gravou 21 CDs e 3 DVDs. A cantora foi homenageada na música que leva o seu nome, Paulinha. Ela deixou a banda em 2009 para integrar a GDO do forró com Marlos Viana, com quem foi casada. Em 2014, retornou para Calcinha Preta. Em 2016, Paulinha deixou a banda para formar dupla com Silvânia Aquino, retornando ao grupo em 2018. Entre os maiores sucessos de Paulinha e da banda Calcinha Preta estão as músicas Você não vale nada, furunfa, baby doll louca por ti, sonho lindo, armadilha, Paulinha e Ainda te amo. Uma grande cantora que infelizmente nos deixou, sua morte comoveu o Brasil. Ela era uma pessoa maravilhosa que deixa muitas saudades. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.